E salve rapaziada, começando pra vocês, vai ser um vídeo rapaziada, de novo aí, mas esse vídeo vai ser um vídeo diferente rapaziada Não vai ser um vídeo de como tá tirando lag, e sim cara, vou mostrar um aplicativo aqui chamado Regedit Mobile, tá ligado? Quem não sabe o que é Regedit aí mano, muitos youtubers usam aí, é uma espécie de aumentar a sensibilidade, tá ligado? Você modifica o jogo aí pra tipo, deixar a sensibilidade muito alta, beleza? E rapaziada cara, queria agradecer, a gente batemos 100 mil visualizações, beleza? Muito obrigado mesmo rapaziada, e o vídeo lá mano, vem no movimento, tá quase, na verdade não, na verdade bateu 50 mil views também rapaziada Muito obrigado, agora sem mais enrolação mano, bora pro vídeo que tá enrolando demais Rapaziada mano, eu tô aqui com o aplicativo mano, o nome dele é Regedit Mobile, tá ligado? E rapaziada, o Regedit de PC mano, ele não é só pro Free Fire, tá ligado? Ele é pra mexer em outras coisas, mas esse Regedit aqui mano, é pra o Free Fire, tá ligado? Vocês vêem mano, até a imagenzinha lá do mestre ali, tá ligado? Vocês vão clicar aí mano, lembrando que vai tá na descrição do vídeo cara Aqui você pode vir aqui, Regedit no primeiro, é que você concorda com os aplicativos E aqui cara, vocês ativam mano, a opção aqui 60 FPS, beleza? Aqui vocês colocam aqui anti-pin, que é pra melhorar o pin né, limpar a memória RAM Vai tá limpando aí, aqui é função, tá ligado? Macro, Regedit, Desert Eagle Mode, Gelo Rápido, tá ligado? Eu coloco aí mano, Regedit, Gelo Rápido e Desert Eagle Mode, tá ligado? Na verdade eu não coloco muito o Desert Eagle Mode, beleza? Aqui é DPI, eu coloco 720 DPI, aqui cara, eu deixo tudo ligado, tudo no alto, beleza? Eu aconselho vocês colocarem tudo no alto, beleza? Tudo no alto aqui pra deixar a acessibilidade, ó rapaziada, pica, tá ligado? Aqui vai tá aparecendo anúncio cara, infelizmente esse aplicativo aí tem anúncio né cara? É, aqui agora o que vocês vão fazer, vocês vão voltar, aqui tem Sense+, DPI, tá ligado? Aqui mano, aqui tá qual o seu dispositivo, aí tem LG, Samsung, eu acho mano Que aqui é pra você ver a melhor configuração, tá ligado? Aqui ó, LG, DPI, LG, DPI, 620, eu acho que é pra você colocar DPI assim que vocês vão instalar LG, tá ligado? Vocês vão voltar mano, aqui tem informação né cara? É, português aqui, o que é Regedit? Regedit é uma função para ajustar a melhor acessibilidade dos jogadores, tá ligado? O aplicativo da BAM, nosso aplicativo não dá BAM, pois ele mexe apenas nas configurações de acessibilidade e DPI do seu dispositivo Android, beleza? Então não dá BAM rapaziada É, vou aqui em Regedit mano, vocês, lembrando, vocês sempre quando vocês entrarem, vocês tem que ir pra presta pelo esse aplicativo, beleza? Tá aparecendo aqui um anúncio mano Felizmente esses aplicativos que costumam ter anúncio né cara? Aqui vocês adicionam aqui tudo, como eu falei Ero Rápido DPI No máximo Isso aqui tudo no máximo Deixa tudo no máximo aí meu parceiro E aqui, você só vai vir aqui em abrir Free Fire rapaziada E já era mano Já era, tá tudo configurado aí Regedit ativada, beleza? E pronto rapaziada, agora é só vocês jogar, beleza? Lembrando aí, o aplicativo vai tá na descrição do vídeo, beleza? Vai tá o link direto pelo app Kpunny Pra vocês baixarem aí E rapaziada mano, me desculpem aí mano Eu fiquei 6 dias sem postar vídeo rapaziada Começou a aula online mano Tipo, eu costumo, cara Fazer vídeos de 7 horas pra meio dia Meio dia, entendeu? Mas aí mano, as aulas começaram Na verdade demora cara De 7 horas pra 11 e meia Então cara, é que isso que atrapalha, tá ligado? Tô fazendo mano Exatamente cara É 11 e 46, tá ligado? Mas é isso rapaziada Muito obrigado por ter assistido Esse foi o aplicativo Então rapaziada Esse é o Brasil Guido Espero de coração aí Que vocês tenham gostado Mano, muito obrigado por ter assistido Cara Lembrando rapaziada Eu não sei se eu vou estar postando vídeo Um dia sem um dia não Por conta dessas aulas aí Tá ligado? Online mano Eu não gosto muito de aula online Comenta aí mano Se vocês gostam Que eu não gosto não Mas é isso rapaziada Muito obrigado por ter assistido É assistindo outros vídeos aí Beleza? Então vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fui, falou Fui, falou E assim ficou pronto.